E a Iocpimaxion sofreu um ataque hacker nesta semana. Pois é, fica até o final do vídeo que eu te conto mais. Bom, gente, a Iocpimaxion, uma empresa que está listada na bolsa, informou nesta terça-feira que sofreu um ataque hacker na última segunda-feira. Em comunicado, a companhia informou que os protocolos de segurança foram acionados para conter o ataque. O documento que foi arquivado, inclusive, pela CVM, a companhia ressalta que trabalha com seus assessores para identificar as causas do incidente, apurar a sua extensão e mitigar os seus efeitos. Se você quiser conferir tudo sobre essa história, é uma matéria completinha lá no portal do BP Money para você poder ficar bem informado. E siga também a gente aqui para sempre ter as melhores notícias do mercado financeiro. Até mais!